Nívia Andrade contou nos stories que sofreu com uma nuvem de pulgas na última segunda-feira. Ela disse que chegou a ficar em um hotel por causa da quantidade de parasitas. Olha, eu vou mostrar pra vocês essa realidade, tá? Porque eu não contei a parte do dente, mas eu não contei a parte da pulga. Eu tô contando aqui pro meu dentista, que tá aqui. Aí eu conto e eu mostro. Se eu contar só, vocês não acreditam. Ontem teve a parte das pulgas. As pulgas me pegaram uma infestação de pulga. Eu nunca vi tanta pulga. Eu fui carregada pelas pulgas. Então a ideia me amei. A hora que eu tirei, ela pulava. De tanta pulga que tinha nela. Agora, a descrição da Lívia contando das pulgas é impagável. Qualquer dia eu não pensava se eu conto o restante. Mas aí eu tive que ficar num hotel. Porque se eu entrasse em qualquer lugar, eu ia infestar uns lugares. Aí eu tive que ir pra um hotel pra tomar um banho, né? E fazer todo o negócio. Porque eu já tinha feito. Depois eu conto que até fogo eu taquei em mim ontem. Só que aí eu pedi shampoo condicionador. Eu já não tinha mais na cidade porque a farmácia é fechado. Aí o shampoo que tinha no lugar foi isso aqui. E olha o que deu pra fazer. Aí eu vim o quê? Eu vim direto pro dentista. Por quê? Porque o dente, no momento, é minha prioridade. Depois de...